Oi gente, estamos aqui hoje na Piriguete, estão todos convidados, vocês para estar participando do nosso evento Nós estamos com a linda, maravilhosa Dani Bolina, arrasou aqui com os nossos looks Tá bom? Quero agradecer a Dani Bolina pela presença, que não é pasta, lotado, muito caloroso aqui a loja Mas foi um sucesso Foi um sucesso, meninas, venham todas conhecer os looks da Piriguete Modas Beijo pra vocês Tchau